EPTC divulga esquema geral de trânsito e transporte durante os dias de jogos da Copa do Mundo. Turista vai contar com linha de ônibus especial que vai ligar aeroporto aos hotéis. Hoje é o último dia para se vacinar contra a gripe. Feirão da Casa Própria da Caixa quer negociar mais de 45 mil imóveis. Boa tarde. O esquema geral de trânsito para a Copa do Mundo em Porto Alegre tem novidades importantes. A empresa pública e transporte e circulação anunciou hoje pela manhã as medidas. Ao todo serão mil funcionários da EPTC envolvidos com o monitoramento, a organização e a divulgação de informações de mobilidade urbana para os turistas e a população. Deste grupo, mais de 700 profissionais fizeram curso de inglês ou de espanhol. Nós estamos trabalhando para ser a sede com reconhecimento do relatório da FIFA como a melhor sede em termos de transporte e organização de circulação. Em dias de jogos, 10 vias terão bloqueios totais ou parciais e mais de 60 linhas de ônibus serão desviadas. As ruas com maiores trechos bloqueados serão as avenidas Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva, entre a Ipiranga e a Padre Cacique. Por ali só será permitido o acesso de veículos autorizados pela FIFA. Além de 10 linhas de lotação, mais de 30 linhas regulares atenderão as proximidades do evento. Já em dias de jogos, haverá quatro linhas especiais, saindo do centro, da PUC, do Jockey e do aeroporto para o estádio. O seletivo, que fará o translado do aeroporto a várias regiões da capital, é uma das novidades. Serão seis veículos iguais a este, adaptados especialmente para carregar turistas. Vejam os bagageiros. Eles circularão do aeroporto aos principais hotéis da cidade. O preço fixo será de 100 mil reais e a bordo estarão auxiliares bilingües. Nós vamos inicialmente ter viagem de meia e meia hora, mas acompanhamento permanente dessa linha para que ela fique como legado para a população de Porto Alegre. Capelari afirmou que não haverá restrições de circulação para pedestres e ciclistas. Para o pedestre, a melhor opção é o Caminho do Gol, que funcionará na Borges de Medeiros, sentido centro-bairro. Ali terá sinalização e decoração especiais. De bicicleta, a ciclovia da rua 7 de setembro, em relação à Orla do Guaíba, é a alternativa mais indicada. O impacto na cidade serão cinco dias, cinco jogos. E o restante dos dias, o funcionamento do trânsito, tanto pela Padre Cacique como pela Edivaldo, a não ser ali no local da FanFest, que ficará bloqueado. A Edivaldo Pereira Paiva, de fronte ao Amfiteatro Pôr do Sol, será bloqueada exatamente para dar segurança ao pedestre. No restante dos dias, não haverá nenhuma posição para a circulação da cidade. Para quem não tiver interesse nos jogos e nas atividades paralelas, os principais trajetos para deslocamento nos cinco dias das partidas são os seguintes. Do centro para a zona sul, terceira perimetral. Também podem ser utilizadas a Érico Veríssimo e a Azenha. Já quem quiser vir da zona sul para o centro, além dessas três opções, poderá trafegar pela Oscar Pereira. Mais de dois mil veículos foram cadastrados para circular no entorno do Beira Rio durante a Copa do Mundo. O cadastro permite o deslocamento da área próxima ao estádio. Equipes da Prefeitura estão conversando com os moradores que aprovaram as medidas. Os empresários e moradores no entorno do Beira Rio estão recebendo orientações sobre o cadastramento de veículos automotores para os dias de jogos da Copa do Mundo. A decisão nossa de não abrir é em virtude até de os bairros do entorno estarem isolados. Então o nosso eventual compromisso com clientes que viriam até a revenda, na realidade deixa de desistir. Porque as pessoas não vão se deslocar para cá, somente as pessoas que vêm com interesse da Copa do Mundo mesmo. Mas sabe como é que é, né? É um prédio, é um edifício. Nós temos o estoque aqui, para eventual dificuldade, problema, alerta, ajuda, a gente está cadastrando para assinar a possibilidade de ter que se deslocar aqui e estar tranquilo. Eu fiz o cadastramento no site, é só mesmo a placa, as informações dos veículos e é só isso mesmo, né? É bem tranquilo. Você compreende que todo esse processo é em prol da segurança? Sim, compreendo. Até dia de jogos aqui no Beira Rio é impraticável para quem é morador, está aqui, não consegue estacionar o carro, nada. Então eu acho que essa medida que eles tomaram, para que não tenha nenhum carro na via, é bem importante, assim, né? Até pelo acesso das pessoas, do torcedor, as pessoas que estão aqui em volta, né? No dia de jogos. Com certeza é em prol da segurança do proprietário e do morador daqui, para que ele possa acessar e chegar na sua residência ou no seu trabalho. Então, quando isso aqui é para a Copa, na verdade, quem mora aqui e de quem trabalha aqui na região poder chegar no seu local. A Transurbe inicia na próxima segunda-feira o processo de seleção de voluntários para atuar durante a Copa do Mundo. Os voluntários darão orientações em inglês e em espanhol nas estações do Transurbe durante o período dos jogos. A carga horária será de quatro horas diárias. A empresa irá ressarcir despesas comprovadas e implementações. As inscrições podem ser feitas no setor de seleção e treinamento da Transurbe, em Porto Alegre, das oito e meia ao meio-dia e da uma às cinco da tarde. O Bloco de Luta pelo Transporte Público pretende realizar as reuniões antes e durante o período de realização do mundo. Ontem, o grupo de pessoas está convocando para um protesto na próxima semana em Porto Alegre. O objetivo foi chamar a Copa do Mundo para mais uma manifestação na próxima quinta-feira. Atualmente, além de pedir a municipalização de todo o transporte público de Porto Alegre, o foco principal do Bloco de Luta é protestar contra a Copa do Mundo. Não vai ter Copa para a população marginalizada, que não vai ter Copa para a periferia, não vai ter Copa para indígenas, quilombolas, enfim, não vai ter Copa para a população em geral. Os defensores da realização da Copa do Mundo no Brasil argumentam que ela gerou milhares de empregos e que a obtenção de receitas com turismo nos estados onde a Copa será significativa para além de obras caracterizadas como legado do evento. Veja a seguir, o Ministério da Justiça ainda espera negociar com índios de faxinalzinho e também. Feirão da Casa Própria da Caixa Federal negocia imóveis com condições específicas. Feirão da Casa Própria da Caixa Federal.